Defendeu o goleiro! Perdeu! Pegou mal demais! Faltou confiança, ele parecia desconcentrado, tava na cara que ia errar. O que é isso? Ele tirou onda! Acabadinha! Mandou bem demais, o goleiro é que não deve ter curtido. Pega o goleiro, vibra, vibra muito, ele defende o pênalti. Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti. Na trave entrou! A sorte acompanha os competentes. Exatamente, bateu bem, bateu firme, sem chance pro goleiro. Gol! No meio! Esse é o risco que o goleiro corre quando tenta adivinhar o canto. Bateu e a gol! Foi lá e fez o dele. Pegou! Vai bem o goleiro, vibra, vibra muito. Atenção! Se fizer, garante a vitória. Vamos pra batida. Bateu! Acabou! Tchau! 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 Obrigado.